Fala galera do canal, Veniço Helder, tudo bom com vocês? Galera, é o seguinte, eu estou aqui com essa ferramenta de novo aqui, galera gostou dos seus vídeos, aqui tem bastante visualização, galera é o seguinte, olha, nós fizemos aqui um guia, aqui ó, e aí a gente vai galera, é, tentar fazer um estilo que o pessoal faz aí para fora do Brasil, né? É o seguinte, lá fora do Brasil eles dão um filete de acabamento, só que eles não param no filete de acabamento, eles dão outro filete em cima do acabamento, mais ou menos caldeando, mas dando valeta do mesmo jeito, entendeu? Aí fica mais ou menos assim, olha, eles fazendo, vou mostrar bem aqui no canto para vocês Aí, é desse jeito que eles fazem, né? Então hoje a gente vai, Chuka, tentar fazer, o Chuka primeiro vai dar um passo geral, vocês vão acompanhar, ele vai dar um passo geral aqui, tá? E depois a gente vai, eu vou filmar com a câmera, é, tu fazendo em cima do acabamento, para ver como é que vai ficar o resultado, para ver se melhora mesmo Primeiro a gente vai mostrar ele, um geral que ele vai fazer, e depois nós vamos dar mais um filete em cima, né? E a gente vai ver como é que vai ficar, beleza? Então, o que? Chama, Chuka! O gato segue isso aí, pô, gato segue, tu foi embora, não esperou a gente aí, toma aí, vamos lá, Chuka Bora! Boa noite! É isso aí, Chuka! Agora nós vamos fazer aqui de jeito, né, Chuka? Mola aí com o turistênio bacana, que aí agora eu vou pegar o celular na mão, deixa eu mostrar aqui para a galera esse recito Vou mostrar aqui para a galera esse barro aí que tu fez Aí, galera, o Chuka fez aqui, ó E agora nós vamos fazer igual o gato sexo agora Ega meu irmão Olha aí, rapaz Agora nós vamos fazer igual esse vídeo aí, galera, ó, que vocês estão vendo aí, ó Nós vamos jogar o acabamento em cima do acabamento, igual os gringos fazem lá fora também Para nós ver Aí, galera, a gente deu uma escovadinha aí, ó Deu uma escovadinha aí, tá? E agora a gente vai dar o acabamento em cima do acabamento Espera aí que eu vou chegar para o lado aí que eu vou filmar, tentar filmar Vou queimar minha vista toda, mas eu vou filmar E se dá para nós ficarmos aqui juntos Eu vou esperar tu pegar mais de cima que aí o acabamento fica melhor Olha só, bicho Não é doido, né? Olha aí, galera, como é que fica Olha aí Hum, fica muito doido, fica muito firme o barro, mano Olha aí, tico Isso é mil graus, fica Fica bem cortadinho, pô, a ideia dos caras é boa Boa Bora fazer do outro lado Olha aí, galera, ó Um lado como é que ficou aí para vocês verem, ó É assim que os caras lá fora fazem Eles não fazem só um filete, eles fazem dois Por isso que vocês veem aquele corte bem bonitinho aí, ó Olha aí, ó É, fica bom, viga Fica alinhado Fica alinhado, pô, fica bem altinho o filete aí, ó Eu fico só olhando os barros daqueles caras lá, mas eu fico só ligado na situação dele Olha aí, esse moleque aí, fera Barca arena aí, ó Outro Robson aqui também, meu parceiro, olha aí, ó Tamo junto aí, ó O Robson é um espetor aqui, galera Da escolinha aqui, ó Olha, querem levar o meu menino para Portugal aí Vocês não vão levar o meu menino para Portugal, rapaz Agora não Só ano que vem Pois é, galera Então a gente está fazendo um vídeo aqui Igual esse vídeo aí que o pessoal faz aí, ó Eles dão uma solda em cima da outra solda E realmente fica muito bonito o acabamento dos caras aí Padrão FIFA, não tem como... Chama Quer que eu te chame de seco ou quer que eu te chame de gato sexy? Seco, seco Seco, tá bom? Tá bom Aí, seco, olha, teu fã aí, ó Chama Agora sim, pode ter que tomar uma imagem Olha, galera, em cima do outro cordão Olha, galera, em cima do outro cordão Olha, galera, em cima do outro cordão E aí, moleque doido Olha aí, rapaziada, ó É, meu irmão Aí é minha ferramenta aí, ó Vocês não querem levar o meu moleque para Portugal aí, ó Ano que vem vocês levam Deixa eu fazer mais vídeo comigo aí Olha aí, galera, ó O acabamento como é que fica, ó Aquele jeito O que tu diz aí, tipo? Não se lembra Às vezes o acabamento fica baixo, né? Na hora do teste É, o acabamento fica Uma técnica boleada Uma técnica boleada Opa, pode ficar boleado o barro, né? E aí, Rob? O que é que tu achou aí do barro, mano? Fala comigo Olha só O que é que tu achou, mano? O filé, mano O filé, né? A técnica, né? Tipo assim, se o cara O esteio não tá caldeando Na verdade Tu tá fortalecendo o teu Pra não ficar baixo na hora do teste, né, galera? Olha aí, ó Então é isso aí, galera Se você gostou do vídeo aí Com o meu parceiro Tchuca Deixa um like aí pro Tchuca aí Que ele mandou bem pra caramba aqui, ó Tá? O Tchuca aqui de Vila do Conde Embarca arena, olha aí Embarra alinhada, Tchuca Tamo junto Deixa um like Se inscreve no canal aí, meu irmão Bota pra atorar aí no canal Tamo junto